Bom dia a todas e todos do nosso canal, seja bem-vindo aqui mais um vídeo para o canal Rocha da Libertação e quem está chegando agora se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, familiares, todo mundo e hoje aqui como vocês estão vendo, o pai já está botando algumas estacas para botar a tela ao redor do tanque e lá está ele, vamos lá, o outro ali também está seco Eita pai, eu sou quente, o céu está azulzinho, pois é Bom dia para vocês, todos e todas, aí que nos acompanha Primeiramente dizer muito obrigado aí, porque já são nove mil e três pessoas, homens e mulheres aí que estão vendo o que a gente está fazendo aqui, as nossas experiências, as nossas ideias E hoje aqui pessoal, nós estamos cavando os buracos, fazendo os buracos para colocar as estacas da tela Estamos fazendo de 4 em 4 metros, porque não vai haver muito atrativo ali para fazer com que os animais possam querer insistir né Como Maria Débora está estudando ainda ou você já não vai mais para a escola? Não vai não, estou de férias Ah, só felicitando a Maria Débora publicamente né, passou direto É uma felicidade muito grande ter passado, mas a felicidade maior é o aprendizado né As notas, elas refletem o conhecimento né, se tiram 10 é porque manda bem naquele assunto né Você tirou o que, você tirou nota máxima em duas matérias foi? Sim, 80 pontos no final em matemática e em história Olha aí pessoal, tudo 10 Maria Débora é muito estudiosa, já tem 13 anos e ainda não sabe ainda né, mas também sem pressão Em que vai querer se formar né Ainda estou pensando seriamente É, mas não tem pressão, mas também não pode cochilar muito né Maria Débora Uhum Logo aí, daqui a o que? Daqui a 4 anos, já vem o Enem, já é bom saber em que você vai querer se formar Mas repito o que eu já falei aqui no particular com ela, o que ela quiser ser, ela será viu Então, eu posso dizer que se for preciso, eu já falei isso para a Raimidinha né, se for preciso vender a Roça da Libertação para pagar a sua formação A gente vende, a gente quer que você se forme, entendeu? Só para você entender o ponto que a gente pode chegar né Na realidade não Pois é, então quando eu era criança, eu não culpo meus pais né, e nem culpo ninguém Mas ninguém falou para mim que eu poderia ser o que eu quisesse ser, entendeu? Então a gente vai crescendo como criança no interior sem Sem muita perspectiva né, a gente é a criação natural né, é tudo natural, não existe ali uma orquestração, não existe um manejo, um direcionamento Então, como eu vim me libertar disso né, dessa falta de perspectiva né, falta de sonhos e ideais Hoje eu tenho o ideal, eu choro de emoção aqui por causa que toda vez que a gente fala dessas coisas muito assim de coração, a gente aflora mesmo as lágrimas Mas assim Hoje eu sei que eu posso ser, apesar de já ter 40 anos, posso ser o que eu quiser Claro que eu não, por mais que eu goste de estar numa sala de aula estudando, eu não me vejo mais dentro de uma sala de aula estudando Porque eu já tenho uma missão, a minha missão é a roça da libertação Fazer com que isso aqui vire algo que possa transformar de fato a vida das pessoas, principalmente o homem e a mulher do campo Para mim é uma missão Mas eu posso dizer para Maria Débora, com toda certeza e confiança, pela minha experiência e por tantas que existem no mundo, que a pessoa pode ser o que ela quiser Principalmente quando ela, quando criança, ela sabe disso né Então, saber que a gente tem o poder de, através do estudo né, através do conhecimento Você, você ir ao máximo, isso é muito importante e libertador Mas tudo bem, desculpa aí, a gente puxou um assunto aqui e acabou vindo outras coisas Mas aqui, a tela a gente já falou um pouco, a razão por que de botar a tela Nos outros vídeos né É, no vídeo anterior e aí a gente É, para quem está chegando agora pessoal, nós somos de Esperantina Eu sou Raimundo Grigo né, Maria Débora, quem grava os vídeos aqui Raimundinha Rocha, minha esposa, vocês podem conhecer nos vídeos aí É... A Esperantina fica no Piauí né, no norte do Piauí E, para quem está chegando agora Nós temos um projeto desenhado por nós mesmos Uma maneira de captar a água da chuva Então, é feito, vocês podem ver nos vídeos anteriores né É, cavado em um tanque Colocado material para um dos lados E aí, colocado uma lona dentro do tanque e outro em cima desse material da terra Para poder a água da chuva bater e escorrer para dentro E a gente guardar essa água Então, e aí depois reutilizar no período de seca para irrigação Lembrando que tudo aqui a gente produz organicamente né E posso dizer agroecológico né, porque tem outros aspectos muito positivos também Da maximização dos recursos naturais Que a gente chama de agroecologia Que é um pouco mais ampla do que a produção orgânica E aí a gente vai... Eu vou gravar por partes né pessoal Nem é que o vídeo fique um pouco mais curto Mas eu vou gravar por partes É, tipo assim, gravar hoje aqui cavando, botando as estacas Depois eu venho colocando o arame Vai ser colocado um arame aqui E em cima E outra em cima né Aí vai enrolando a tela embaixo Em cima e segura viu Aí depois eu gravo colocando a tela Enfim Então vai ser assim Pois É isso aí Obrigado por tudo aí Por você estar nos acompanhando E Espero, só repetindo Já falei isso, espero um dia Poder mostrar pra vocês Em um vídeo Tudo isso que está sendo desenhado Funcionando na prática né Funcionando ali tudo O projeto desenhado todinho ali Numa engrenhagem Funcionando Espero poder gravar esse vídeo E espero também que não demore muito né Talvez daqui a 3, 4 ou 5 anos viu Então nos acompanham Torçam por nós E desejamos a todos vocês A mais pura alegria E a mais pura paz Oriunda né Minada Do Espírito Santo pessoal Um abraço Fiquem todos com Deus